e olha só meus amigos que legal aqui ó essa serragem aqui eu deixo crescer tá chovendo agora é maravilha não precisa nem nem a gente aguar eu vou com essa serragem aqui ó olha como é que tá aqui o nosso couve aqui eu paguei 50 centavos na mudinha gente se você tem um terreno vazio um pedacinho é muito importante você vem aqui planta é um aqui esse couve aqui é uma planta que só precisa se aguar se der algum porgão você tem que pulverizar ali um um pouquinho de veneno natural que nem por exemplo bom para porgão de pôr de couve é o fundo de corda você pega um pouquinho de fundo de corda põe na água e passa um dia se expurga e o bolãozinho morre tudo eu vou colher essas folhas aqui de baixo né as mais velhinha para levar para minhas galinhas isso aqui é muito importante é que eu vou encher de couve que eu tenho as galinhas gosta muito tão e para a gente também isso aqui gente para comer uma saladinha aí uma couve refogada olha que beleza olha que maravilha lá atrás tem outras eu fiz outro vídeo é outro tipo de couve ali eu plantei aqui é um terreninho pequenininho que sobrou aqui do meu terreno mas a gente tá organizando a terra aqui gente é cascaio eu tinha eu forfei a terra aterrei os capim seco que tava se decompondo e a gente conseguiu aí esse resultado aqui ó é o ruim do couve é quando ele começa a enrolar assim não é legal o bom é quando ele tá todo bonitão que naquele lá que lá não tá enrolado né esse aqui quando começa a enrolar não é legal aqui essas folhas de baixo aqui ó eu vou tirar todas elas já tô tirando aqui uns pés de serraja para levar para mim as galinhas deu aqui ó as folhas de baixo aqui vai tirar tudo aqui ó essa de baixo é para as galinhas essas maiores aqui é para a gente mesmo viu então aqui o pulgão é isso aqui gente ó isso aqui é o porgão isso aqui eu vou pegar um um veneno de de fumo e vou passar aqui olha esse aqui é o porgão eu falei que não tinha naquele lá passaram para para em outro vídeo vou mostrar para vocês eu passando aqui e vamos ver se vai acabar mesmo né ó me ensinado que é bom aqui ó aqui é os pés de serragem eu não eu não eu não arranco nenhum gente eu vou só quebra aqui ó ó esse aqui foi o capim seco eu aterrei começa a se decompor aí vira isso aqui ó aqui ó você viu você viu você viu essa parte aqui ó aqui foi onde eu peguei e aterrei tudo isso aqui ó aterrei os capim ó olha só aquilo neguinho é uma duas três quatro cinco cinco é cinco cinco mudinha de couve ó uma lá outra aqui três quatro cinco eu comprei baratinho 50 centavos plantei aqui ó aí só precisa tirar o mato aqui ó esse aqui não mas essa serragem aqui eu deixei de propósito aqui eu não arranco eu vim aqui aqui ó aqui ó aqui ó eu só quebro aqui pra mim é para minhas galinhas e essas foi de baixo igual eu falei isso aqui não isso aqui é mato esse aqui tem que arrancar o casse mato aqui agora que isso aqui ó isso aqui é serragem aqui as galinhas ama ó legal aqui ó aqui mais serragem aqui ó ok legal aqui é um pé de mandioca daqui um dia mas eu quero ser muito grande muito bonita muito legal gente agora tá chovendo tá chovendo esse aqui foi um pedacinho de terra que subiu do meu ele vem a casa verdade cima essa casa aqui aqui é do vizinho aqui esse terreno aqui ele dá três e meio ali quase quatro né quatro metros ali só que aqui no final ele termina com um metro e meio porque ele é uma língua ele é um como fosse um quarto de pizza é melhor né lá na frente ficou com nove e porque é uma curva de terreno né mas isso aí é coisa para o zé maria lima então vamos para cá vamos tirar aqui esse escovo aqui para gente levar para as galinhas as partes de baixo as folhinhas mais menor né aqui ó essas folhinhas já velha aqui ó já tudo para as galinhas as folhas velhas então olha mas essa aqui já dá para fazer um covinho refogado depois eu escolhi aí em outro vídeo eu mostro para vocês aqui a vizinha aqui plantou uns coentros né falei para poder poder plantar um coentro eu não moro aqui ela tá tá cuidando né tá cuidando e falei para ela que ela pode pegar alguns corvos também ela cuida aqui para gente aqui ó um monte de capinha aqui se eu vou aqui catar esse escuro aqui ó essas folhinhas vem aqui ó as folhinhas aqui é muito importante que a gente cate tudo ó ó só que tá meio amarelinha já então aqui tem que limpar e para poder quanto é um tempinho eu venho aqui limpar aqui ó ó e isso aqui olha essa aqui ó esse aqui é as que eu falei ó o tamanho dessa folha de corvo aqui essa folha de corvo aqui ela é uma muda aqui o meu vizinho lá tem uns pés que dá mais de metro de altura ele que me deu as mudas aqui eu plantei aqui um pé de capinha evra-cidreira então tá bem legal aqui aqui ó isso aqui é um pé de pepino é que é do norte né então aquele mas não tá dando muito bem a terra não é muito boa você que é um pepino que quando ele amadurece ele racha e para esse aqui gente até um pezinho capim aqui eu fiz outro vídeo aqui ó isso aqui os pés de serragem eu tô tirando aqui tudo aqui ó já cresceu aqui é um pé de coentro aqui tem um pé de serragem aqui ó eu não eu não eu aqui ó você viu esse aqui ó esse aqui eu quebrei aqui ó quebrei aqui da outra vez já nasceu um monte ó fiz igual aqui aqui agora olha ó quebrando aqui ele vai enfiar aqui um montão aqui os pés de mandioca ali tem mais um pé de serragem aqui ó esse aqui aqui também eu quebrei ó quebrei aqui nasceu dois ó eu venho aqui e quebra e aqui ó vou cuidar para não arrancar tirar um pouquinho não vou pôr muito não vou pôr um pouquinho que senão ele não come tudo se eu pôr muito ele não come tudo então vou pôr um pouquinho para cada um isso aqui vai dar para três dias é isso aí meus amigos então vale a pena plantar pezinho de couve aí no seu quintal aí separa um cantinho e é isso aí vamos que vamos forte abraço fui tchau minha gente até o próximo vídeo deixe seu like indica o nosso canal aí nas redes sociais grupo de atrizapé da sua família que é só coisa boa tchau fui e olha só meus amigos que legal aqui ó essa serragem aqui eu deixo crescer tá chovendo agora é maravilha não precisa nem nem a gente aguar eu vou acarar essa serragem aqui ó olha como é que tá aqui o nosso couve aqui eu paguei 50 centavos na mudinha gente se você tem um terreno vazio um pedacinho é muito importante você vem aqui planta é um aqui esse couve aqui é uma planta que só precisa se aguar se der algum porgão você tem que pulverizar ali um um pouquinho de veneno natural que nem por exemplo bom para porgão de couve é o fundo de corda você pega um pouquinho de fundo de corda põe na água e passa um dia se expurga e o pulgãozinho morre tudo então aquele aqui tinha um pouco lá eu ia expurgar mas se acabou mas é muito importante o pulgão atrasa o pulo então aqui gente eu vou colher essas folhinhas de baixo aqui para levar para minhas galinhas e é isso aí um abração entendeu vamos lá aí aqui minha gente eu vou colher essas folhas aqui de baixo né as mais velhinhas para levar para minhas galinhas isso aqui é muito importante é que eu vou encher de couve que eu tenho as galinhas que ela gosta muito então e para gente também isso aqui gente para comer uma saladinha aí para fazer com feijão uma couve refogada você pôr no feijãozinho feijãozinho é maravilha